Essa rosa que eu te ofereci É um pedaço do meu coração Várias formas de retribuir Várias formas vão e vão Ora pra mim quando fala comigo Eu não quero ser algo além disso Eu tô errando, mas eu sei que eu consigo Hoje eu sei que eu vou mais com isso De noite na estrada e sem retrão Sei sua localização e ninguém me falou Contrato dado é feito e é por isso que eu já vou Se eu morro eu vou pro inferno, parto dessa e falou Sacrifiquei tudo que eu tinha, eu sou o Fenton E todos esses caras que uma vez você sentou Todas essas minas que eu fiquei não foi caô Ainda tá tudo na minha mente Não sei como vai ser daqui pra frente Te falo as coisas, cê não me entende Só vai tanto pensar na gente Se eu morrer secando eu vou pro céu Acendo uma bomba e na ponta do beck tem meu Tudo me leva seu gosto, todo lugar tem seu rosto Sei que a gente era oposto, eu já tô ficando louco Eu tô me sentindo morto, tô sentindo o seu cheiro Eu me sinto tão bem do seu lado, só que eu tô preso ao passar Você acordou sua matrix, você conseguiu se lembrar de mim Eu nunca fiz o que você quis, você não viu, mas eu era infeliz Eu grito tanto pra você me ouvir, cada letra que eu fiz é pra dizer Ouviu o meu bebê, isso não me lembrou A gente se conheceu de um jeito, até parece que eu reanou Você conhece os meus defeitos, eu só queria ser normal Já tô normal, bicho, tropei dois bênçãos e esqueci de você Ontem eu fui acordando, fazendo esse texto que agirou do outro lado Dropando essas pias eu me sinto mais vivo Sinto melhor nem mais esperto Eu te ajude o te mesmo, eu te onze Próximo Tchau, tchau.